O escalonamento, tomar decisões, poder trabalhar com mais de três equações no sistema 3x3, ele tem uma série de vantagens. E é claro, até onde você vai? Numa sala de aula, acho que o limite é um 5x5 pensar em fazer. Você colocar, não sei que alguém mandou você chegar na sala de aula, agora você tem que ir lá naquela sala e dar cinco tempos de aula direto em matemática. É muito sistema 10x10, tá certo? Começa às oito da manhã, meio-dia você deve estar terminando. 10x10 nem meio-dia, pode colocar um 6x6, já vai até meio-dia fazendo o sistema. Quando chegar no final, você descobre que errou em algum lugar. Aí você vai ter que voltar para descobrir qual foi a conta de somar que você errou.